Hoje eu vou contar a história da tia do meu marido. Nós moramos na Irlanda, mas a história começa lá no Brasil. Ela conta que há muitos anos atrás, o primeiro relacionamento dela foi a coisa mais intensa do mundo. Ela se apaixonou por um rapaz, o rapaz se apaixonou por ela, e os dois teve um relacionamento maravilhoso. Com três anos de relacionamento, ela perdeu a virgindade com ele, e a mãe dela descobriu. E quando os pais dela descobriram, queriam forçar o casamento entre os dois, até mesmo porque naquela época, né, tinha que casar, tinha que assumir a moça. Só que esse namorado da minha tia já estava introduzido na carreira de jogador de futebol. E por ele querer viajar e viver o grande sonho dele, ele não podia casar, porque casamento era uma grande responsabilidade, que no caso prenderia ele. Então ele não estava pronto pra essa responsabilidade no momento. A minha tia não pôde continuar o relacionamento porque os pais queriam obrigar a casar, então eles acabaram se separando, né. E foi uma separação muito dolorosa, ela conta como foi difícil, porque ela queria, mas os pais não permitiam, e ele foi viver a vida dele. E ela nessa expectativa de esquecer esse primeiro namorado, ela acabou se relacionando com um primo distante. O que todo mundo dizia pra ela se relacionar, porque ele aceitou o fato dela já ter se perdido, porque na época perder a virgindade era algo que, meu Deus, não podia. Mas enfim, ela se casou com ele, mas por conveniência, né, pra curar ali um buraco. E foi viver um relacionamento com ele. O que era muito sofrido, porque tinha muita traição da parte dele, muita mentira, muita enganação, né. Ela sofreu muito e sempre com o coração naquele primeiro relacionamento. Até que os anos se passaram e ela encontrou um dia com esse namorado, por acaso, com o primeiro namorado dela. Eles conversaram, ela contou que estava casado, ele também estava casado com uma médica, mas mesmo assim eles acabaram traindo seus parceiros, dormindo juntos, mas depois cada um foi viver a sua vida. Depois a minha tia, sempre com saudade dele, né, mas sem expectativa nenhuma, porque ela já tinha filhos, já tinha marido e ele também, decidiram vir embora aqui pra Irlanda. E assim fizeram, vieram pra cá. Passaram muitos anos aqui, até que o pai dela ficou doente no Brasil e ela teve que ir pro Brasil pra ajudar ele no hospital. Quando ela chegou no país de origem, ela recebeu a ligação de um amigo falando Ei, vem aqui pra casa pra gente se ver, matar saudade, tomar uns drinks e tem uma pessoa especial querendo te ver, então vem sozinha. E ela foi e quando ela chegou, quem estava lá? Ele, o primeiro namorado dela, vulgo amor da vida da minha tia. Então eles conversaram, beberam e decidiram se encontrar no outro dia, ficaram e decidiram ficar juntos do momento que ela estava até a volta dela pra Irlanda. Mas detalhe, ele já tinha se separado da esposa da tal médica, mas a minha tia continuava com o marido na Irlanda. Enfim, ela voltou pra Irlanda, passava a temporada na Irlanda, voltava pro Brasil e continuou ficando com ele. Então todas as vezes que ela ia pro Brasil, ela ficava com ele, o que ela conta que era extraordinário, era maravilhoso, era perfeito, porque eles viajavam, eles conversavam, eles tomavam vinho, eles riam, eles viviam coisas que em 33 anos de casamento com o marido dela, ela não tinha vivido. Então, dois anos nessa traição, o marido dela descobriu e foi o maior pega-vaca-paca, como se ele tivesse sido santo, como se ele já não tivesse metido um monte de chifre na cabeça dela. E os filhos dela ficou contra ela, porque pensou que, nossa, minha mãe traiu meu pai, sem entender que o pai também já tinha traído a mãe. Só que ao mesmo tempo, ela estava livre pra ela de fato viver o que ela sempre quis, respirar um pouco depois de tão mais velha na vida dela, tantas coisas que ela passou, ela não tem essa oportunidade de ser feliz. Então, ela decidiu ir pra lá, pro Brasil, pra poder viver esse romance com ele. Ela foi, viveu com ele ali, passava uma temporada, ficou seis meses no Brasil. Mas ela não podia mais ficar seis meses, porque estava perto da aposentadoria dela na Irlanda. E ela tinha que pegar essa aposentadoria, né? Ela dedicou a vida dela tanto a isso, e ele não podia largar o Brasil pra ir pra Irlanda. Então, ela acabou indo. O que ela chegou aqui, bem triste, com um sentimento meio triste, sabe? Mesmo vivendo um grande amor, uma grande paixão, um grande relacionamento, sempre com brilho nos olhos. Enfim, ela pegou as coisinhas dela e decidiu organizar as coisinhas dela. Passou o que ela tinha que passar, organizou as coisas dela na Irlanda, se organizou pra mais uma vez voltar pros braços do amor da vida dela. Quando ela chegou, que ela estava indo pro Brasil, ele ligou pra ela e disse que não tinha como ele buscar ela no aeroporto, porque ele estava com dengue. Então, ela foi pra casa da cunhada dela. Aí, ele não dava notícias, ele não aparecia, não respondia no celular, não estavam nas redes sociais, não atendia ligação. Ela, preocupada, sem saber o que aconteceu, decidiu procurar ele no Facebook, nas redes sociais. Alguém da família dele encontrou uma filha, que não sabia do caso dos dois, era uma coisa muito só os dois, né? E aí, a filha dele comentou que ele estava internado no UPA. E lá foi ela correr atrás dele no hospital. Quando chegou lá, ele estava internado, mal conseguiu enxergar as pessoas que tinham ali do lado dele. E ela perguntou o que ele tinha. E ele estava com aneurisma no abdômen e câncer de próstata. A minha tia ficou sem chão, sabe? Ela ficou arrasada com aquela dúvida, aquele sentimento de tipo, será que agora que eu estou pronta pra viver a minha vida, pra, sabe, pra ser feliz, finalmente, com a pessoa que eu sempre amei, que eu sempre quis ter do meu lado? Eu não vou ter essa oportunidade? E ela ficou ali no hospital todos os dias que ela esteve no Brasil, o tempo inteiro, sabe? Junto com ele, mesmo ele não conseguindo ser 100% presente. E faltando cinco dias pra ela voltar pra Irlanda, ele morreu. Ele teve óbito. E ela voltou pra Irlanda com aquele sentimento de que ela deixou muita coisa pra trás, deixou muita coisa pra ser vivida na velhice. E agora que ela chegou na velhice, infelizmente, a morte veio buscar a pessoa com a qual ela queria dividir esse tempo, né? E eu sempre me emociono quando ela conta essa história, porque ela sempre fala pra gente não perder as oportunidades de ficar do lado de quem a gente ama mesmo. E não interessa se a pessoa não gosta, a pessoa não aceita. Se vocês querem, ninguém pode impedir isso, sabe? Talvez se ela tivesse feito diferente, tudo bem que a gente tem que fazer do jeito que tem que ser, mas ela acredita que ela poderia ter vivido um pouco mais esse grande amor. Ela fala dele com brilho nos olhos, ela fala que ela queria muito ter tido oportunidade de ter tido mais tempo ao lado dele, perdeu muito tempo do lado de uma pessoa que não valorizou quem ela era. E hoje, ela se vê sozinha, né? Ela pensa que ela poderia ser feliz se ela estivesse com ele. Eu fico muito feliz, assim, de poder escutar a história de pessoas antigas e aprender com isso. E hoje eu vim contar a história dela e deixar essa mensagem de que se você ama e vocês querem, não interessa se sua mãe, seu pai, seu tio, seu vizinho, seu amigo, sua prima não aceita o relacionamento, porque o relacionamento é você e ele e só vocês sabem o que vocês sentem. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Achei essa história muito bonitinha, uma história de amor antigo, né? E fica aí, uma deixa pra você pedir uma história pra sua avó, pra sua tia, pra sua mãe, pessoas, assim, bem antigas, sabe? Pergunta uma história de amor, uma história de romance, uma história, uma loucura que essa avó já fez naquela época. É tão legal a gente falar sobre isso, porque a gente consegue fazer uma comparação, ver a diferença do passado pra hoje, conseguir ver como a gente evoluiu, como a gente mudou, como a nossa cabeça mudou, né? Antigamente, perder a idade, realmente tinha que casar. Hoje em dia, muito pelo contrário, a galera tá na libertinagem total, né? A gente fala aqui, opa, tudo com limite, gente, vamos colocar calma, vamos devagar. Hoje em dia é assim, né? Antigamente não, antigamente o povo queria fazer, forçar o casamento. Então, manda sua história, né? E faz isso, pede pra sua avó contar uma história pra você e conta aqui pra mim, que vai ser muito legal trazer pro canal esse conteúdo. Me manda a história pelo direct do Instagram ou então aqui no Messenger do Facebook. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.